Gente, hoje eu vou fazer mais um videozinho relativo à rotina da porquinha da Índia. Dessa vez o vídeo é de limpeza. Então eu vou mostrar aqui da melhor forma como eu realizo no dia a dia a limpeza do cercadinho, né? Então no dia a dia eu costumo usar uma vassourinha e uma pazinha pequena assim de mão pra poder limpar um pouquinho de cocô que fica no cercado, um feno que ela acaba espalhando também, tá? O banheirinho eu limpo a cada 3 ou 4 dias como eu já citei em outro vídeo. E a limpeza do soft, que é o tecido que tá por cima, eu acabo fazendo a cada 10 dias porque ela não costuma urinar muito fora do banheirinho. Então eu não vejo necessidade de ficar trocando muito o tecido já que ela não suja tanto. É mais os cocôzinhos, né? Que fica assim por cima. E aí só de varrer todos os dias já é o suficiente pra limpar. E hoje eu vou fazer a limpeza completa. Então eu vou demonstrar aqui como eu faço a diária, que é varrendo o cercadinho, tirando os acessórios. O banheirinho já tá limpo, então no caso eu não vou limpar o banheirinho hoje, tá? E eu vou tirar o soft, que tá sujinho e a danada ali já pegou feno. E é assim que ela espalha feno pelo cercado e dá uma dificultada no meu trabalho, né? Da limpeza. Mas é assim mesmo, gente. Eles são muito danados e eles fazem os donos de escravo. Então se você quer um porquinho da Índia, se prepare pra isso, pra ser escravizado por ele. Então a primeira coisa que eu farei aqui é o que eu faço todos os dias. Então eu vou tirar as casinhas e o comedouro dela aqui. E vou varrer. Vou fazer a varredura que dura, sei lá, 3 minutos do meu dia. Gente, uma coisa muito importante. O que é muito legal é que se você tiver quintal, você pode estar usando as fezes e o feno do porquinho da Índia como adubo, tá? Porque ele é ótimo para as plantas. Então, gente, isso aqui é a limpeza diária, tá? É só isso que eu faço no dia a dia pra limpar. O cocô ele tem um cheiro assim quase que imperceptível, tá? Então tirando todos os dias a gente não sente. E eu faço isso há muito tempo, né? Tenho a metálica há 3 anos, quase 4 inclusive. E funciona muito bem, eu acho que é o jeito mais prático. Então eu super recomendo esse tipo de foação. Tendo essa limpeza diária, a limpeza a cada 4 dias seria daquela caixinha ali, ó. Que ela está. Tá vendo? Que ali é onde se concentra a maior quantidade de sujeira normalmente. Que ela mais usa e tal. E aí eu acabo limpando a cada 4 dias. O que eu vou fazer é retirar aquela bandejinha e trocar essa forração. Ó, e aqui dá pra ver que por baixo do tecido soft eu coloco o tapete higiênico. Menos naquela pequena área que é onde o banheirinho ocupa, né? E aí o soft, esse aqui eu vou colocar pra lavar. E vou colocar esse outro aqui no lugar. O soft limpinho. E o tapete higiênico eu vou jogar no lixo. E vou trocar por um tapetinho novo, tá? No lugar do tapete higiênico você pode usar toalha. Toalha é comum de banho. Só que aí vai ter que lavar junto com o soft. Então pra evitar esse trabalho de ter que lavar a toalha também, eu acabo usando um tapete higiênico, que é bem mais prático. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou colocar o soft pra lavar e colocar a forração nova no cercadinho dela. Prontinho. O soft eu já coloquei pra lavar e o tapetinho já joguei no lixo. E aí fica só a lona aqui. Que eu vou cobrir com o tapete higiênico. E por cima do tapete higiênico o soft. Soft novo já colocado. E aí eu vou mostrar por baixo o tapete higiênico. E vou colocar o banheirinho e os acessórios de volta. Ó. Tapetes higiênicos novos embaixo do soft. Pra fazer uma boa absorção da urina. Tá? Essa parte eu não coloquei... Essa parte eu não coloquei prendedor. Como nos outros cantinhos. Porque o banheirinho ele encaixa aqui. E aí não tem como ela soltar o tecido. E bora adicionar os acessórios. Então é isso gente. Tá aí o cercadinho já... Já limpo. E a metálica dando uns pulinhos ali. Que ela ficou bem feliz. Limpeza finalizada. E ali a casinha mexendo sozinha. Sinceramente eu acho bem prático. Não acho difícil não. Essa rotina de limpeza. Então é isso gente. Essa foi a limpeza do cercadinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. E fica aí a recomendação de forração. Muito segura. Prática. E que os porquinhos adoram. 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 Obrigado.